Música Música Ô, Niguinho! Vira no asfalto não é bom não, hein, bichão Vai lá pro cantinho Vou dar uma água pra você aqui que eu tô carregando a água Aqui, ó Que água? Beba aí, ó Você tá com sede Bebe? Beba que você tá com sede Vem, Nelson! Só você mesmo Vem Vem Vai pra lá Música 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 Vem E água pra ele, gente Música Ô, tem vaso não, né, bicho Ah, não, cara Música Como é que faz? Música 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 E água Quem é que tem uma selfie com tatu? Quem é que tem uma selfie com tatu, né? Vem aí, bicho Vem aí, bicho Vem o que você quer Vem o que você quer? Hã? Você tá moscado? Parceiro A gente mora, senhor Dei água pra ele, ó Leva água aí, que a seca tá feia Eu não sei se tá pegando ele, cara Cara, ele tá bebendo na mão, velho É, tatuzinho Sorte que foi eu, bichão Senão você tinha virado farofa, viu? Dá tchau aí pra galera aí Dá tchau pra galera Valeu, moçada, eu aqui Ela passa falta Ela passa É isso aí, moçada Prazer pra natureza Prazer pra natureza Tchau, tchau Tchau, tchau